Novidade no ar, estou eu aqui também com novidade, né? Meu cabelo novo, que nem contei pra vocês, estou contando agora. E vamos dar uma relembrada dos meus visuais anteriores, né? Esse daqui, mais esse, mais esse. Então eu já fui bem loiraça mesmo. E agora estou eu aqui com esse visual aqui. Comenta aí o que vocês acharam, se vocês gostaram. E vamos lá falar hoje, o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o chat GPT, que está aí assustando todo mundo. Essa novidade incrível da inteligência artificial. Então, se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Se você não está inscrito nesse canal, já se inscreve nesse canal. Deixa seu like, que é muito importante para o canal. E se você gostar desse vídeo, compartilha com os amigos. Chama pra estar seguindo aqui também. Eu sou Cristiane Nakamura. Eu moro aqui no Japão há mais de 15 anos. Eu comecei a fazer esse canal compartilhando um pouco do meu cotidiano aqui no Japão, né? Mas hoje o vídeo é um assunto que está aí sendo comentado em todas as plataformas, tá? Que é o chat GPT. Então, roda a vinheta e vamos começar o vídeo. E afinal, o que é esse chat GPT? Gente, é uma grande novidade da inteligência artificial. E ele é um chat, assim, de pesquisa, né? Mas ele é muito mais evoluído que o Google. O Google já é assustador, né, gente? Porque você faz uma pergunta, ele te dá sites pra você pesquisar pra lá e pra cá. E achar respostas de muitas questões, de muitas dúvidas. Mas esse chat GPT, ele promete uma resposta mais específica. É como se você estivesse diante aí de um expert sobre todos os assuntos, né? E ele te dá respostas textuais. Então, é como se você estivesse conversando e sendo ali compreendido. Ele te dá respostas e sugestões também. Então, é muito interessante, é muito assustador. E, como eu já comentei na outra plataforma, né? Que algumas pessoas veem isso como algo muito assustador e ameaçador. E aí, a pergunta que fica, o questionamento, essa ferramenta incrível, assustadoramente incrível, que te dá respostas sobre tudo, inclusive te dá textos, né? Se você quer falar sobre algum assunto e você pede pra ela criar um texto, cria o texto pra você. Então, isso é tipo assustador, ameaça emprego de muita gente. Então, a pergunta é essa. Afinal, essa ferramenta incrível é uma ameaça ou uma grande oportunidade? E onde eu encontro esse chat GPT? Acessando o site oficial que é chat.openair.com chat.openair.com Eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? E aí, essa ferramenta incrível que tá assustando todo mundo, né? E que você não precisa pensar mais. Quer dizer que te dá todas as respostas, até cria o seu corporate, quando você quebrava a cabeça. Ai, como que eu vou me expressar? Como que eu vou falar isso? E ele já te dá o texto pronto. Como eu vou fazer isso? E ele já te dá como que você pode fazer. Então, será que nós vamos pensar menos? Usar menos o músculo aqui cerebral? O que vai acontecer? Será que isso veio realmente pra ajudar? Será que isso veio para nos travar, né? Porque tudo que nos desafia, nos faz evoluir, desenvolver. Tudo aquilo que traz um certo comodismo para nós, é meio que a gente para, né? Mas não precisa ser assim, né? Como todas as modernidades que foram surgindo ao longo dos tempos, nós nos adaptamos, né? Nós nos reinventamos para que não acontecesse algo ruim. Então, assim, a gente tem que estar se policiando, né? Saber como usar e usar ao nosso favor. É igual tudo na vida que é até mesmo o transporte, uma coisa bem simples, né? Que a gente não precisa nem andar mais, né? Apertar um botão, não precisa nem levantar para poder ligar ou desligar algum aparelho, né? Apenas com um estralho de dedo ou um comando de voz, você já aciona uma ação aí, né? Mas, cresceram o número de academias para a gente se mexer, né? Porque tudo ficou tão prático. E também se adaptar e usar da melhor forma essa ferramenta, que na verdade, para alguns pode ser uma ameaça, mas também pode ser uma grande oportunidade, né? Para nós podemos aí acrescentar, tanto no nosso trabalho, quanto no nosso desenvolvimento do conhecimento e tudo mais. E eu quero saber o que você acha dessa ferramenta. Você já conhece? Você já está utilizando, né? E o que você acha? Onde que ela se encaixa mais? Numa ameaça ou numa oportunidade? Comenta aqui que eu quero saber. E para quem já me acompanha aqui há um tempo, sabe que eu compartilho um pouco do meu cotidiano aqui no Japão, né? No canal. Mas, sobre esse assunto, assunto sobre potencialização de marcas pessoais, né? Como usar as ferramentas da internet ao nosso favor, para alavancar nossos negócios, quer saber mais sobre isso? Me segue nesse perfil aqui, que ali sim o foco é esse assunto. Tá bom? Espero que você tenha gostado deste vídeo. Eu quis trazer essa novidade, porque está aí em alta, né? Todo mundo quer saber um pouco mais sobre essa ferramenta incrível. Então, por isso eu trouxe aqui hoje para vocês. Muito obrigada por sempre estar aqui assistindo nossos vídeos. Se cuidem. Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau.